Fala, galerinha linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá. Gostei de uma amizade sincera. Eu tô recebendo muita mensagem sobre essa amizade sincera que eu tenho falado nos últimos vídeos. Vocês são sensacionais, sério. Só isso eu tenho pra falar. E hoje, galerinha, ontem à noite eu fui no cinema assistir Aladdin. Inclusive, uma dica, assistam, eu achei maravilhoso, eu dei muita risada. Só que, vocês sabem que eu tô de dieta, né? E aí, eu acabo utilizando esses vídeos maravilhosos de 24 horas comendo pra matar todas as minhas vontades de comidas que eu tenho. E ontem, eu fui no cinema, toda a galera do meu lado comendo pipoca, comendo M&M, comendo chocolate, comendo nananã, comendo nananã. E eu, pleníssima, tomando uma água bem plena. Na real, eu já tinha até comido. Eu sabia que eu ia no cinema e não ia resistir. Acabei ficando certinho na dieta. Até porque, nisso, já me veio na mente. O gênio da lâmpada mágica já surgiu na minha cabecinha. Dizendo, Caroline, que tal você gravar um vídeo sobre isso e matar todas as suas vontades? E aí, estou aqui hoje. Acabei de acordar pra fazer um 24 horas com você. Que vai ser um 24 horas comendo comida de cinema. Tcharam! Eu amo esse canal, eu amo esse canal, eu amo esse canal, eu amo esse canal, eu amo esse canal. Obrigada, canal, por matar todas as minhas vontades. Se você gosta também desse canal, já deixa o seu like. Deixa o seu like? Deixa aí. Boa, garota e garota. Já se inscreve nesse canal que estamos chegando quase a um milhão. Aquela esperança, a última que morre. Bem esperançosa. Comenta qual o próximo vídeo que vocês querem que eu faça, que eu estou sempre olhando as ideias de vocês. E agora, eu estou indo pro cinema próximo aqui de casa pra comer. A menina não vai entender nada e que eu estarei comprando comida de manhã e não indo no cinema. Mas tudo bem, tá tudo certo. Acabei de chegar aqui no cinema. Calma, eu aladinho, ali do lado, fofinho. E aí, eu não vou nem passar pela sessão dos ingressos, eu vou direto pra comida. Bem maravilhosa. A gente vê um quê? É um vídeo que eu vou passar fome, não é mesmo? Passarei fome, vou ingerir muito, super. Mas beleza. Oi, moça. Tudo bem? Pô, galerinha. O meu café da manhã vai ser mega saudável. Vai ser dentaduras, porque elas só tinham essas guloseimas assim e pipoca. Então, o meu café da manhã é saudável, como de costume. Vocês já sabem o que eu vou fazer, né? Cheio de gente, eu não estou nem aí. Não gostou, não. Enfim, bem saudável. Detalhe, porque esse vai ser o vídeo mais caro da história, né? E isso aqui custa um terço do preço no mercado. Paguei quase 10 reais dessa troça. Ou 10 reais no cinema. Porque o precinho é bem barato. Só que não, não segura se não me olhando. Não fazia nada. Deve estar achando aqui que é essa retardada da comendo de café na manhã. Essas horas, comendo de 12. Galerinha, acabei de fazer uma reunião aqui perto. E voltei pro mesmo lugar, porque é o cinema mais perto que tem aqui. O resto é só em shopping. Aí eu vou deixar ver aí a noite pra ir jantar lá. Eu acho que vai ter mais opções no shopping, se Deus quiser. Amém! Então eu vou ir comer uma pipoca de almoço. É tudo que temos pra hoje. Já sei qual vai ser meu almoço. Maravilhoso. E é isso. Olha que maravilhoso. Tem sabores diferenciados. Então pra almoçar vai ser incrível. Nossa, eu tô muito feliz. Vou escolher esse. Prontinho. Já estou aqui com o meu almoço. Olha que delícia. Peguei com pimenta. Porque ela tava com falta de pesto. Cara, eu fiquei com muita vontade de pesto. Eu amo demais pesto. Demais, demais, demais. E eu rachei. E a menina olhou e falou, qual filme você vai assistir? Aí eu, quem tá? Eu não vim pra assistir filme. Tá de bom. Eu só vim pra comer mesmo a bolsa dela. Tá bom, eu vou pegar uma bandejinha pra ti. Eu falei, não precisa. Eu vou sair daqui mesmo, relaxa. Meu, achei muito chique esse negócio. Olha isso. Eles entregam lencinhos. Lenço refrescante desodorizante. Pra depois que tu comer a pipoca. Como ele vem com esse óleo. Esse óleo é meio oleoso demais. Eles entregaram os lencinhos pra tu não ficar nojento durante o filme. Achei muito chique. Não sou dessa era. Que pra comer pipoca ganha lencinho umedecido. Fiquei maravilhoso. Mas enfim, vamos comer que eu tô com fome. Com bastante fome, inclusive. E não tenho esperanças do que vou comer no resto do dia. Então, com certeza, eu peguei o maior, é óbvio, né? Não sou nem boba. Essa vai ser a minha super refeição, que eu não sei mais, que me espera. Que eu vou tentar em outro cinema, porque desse aqui eu já comi tudo que tinha de mais saciável. O resto era só chocolate. O medo desse molho, na real. Ele é bem oleoso. Oi! Mas o legal é que fica só em cima o molhinho, né? Nossa, já entendi por que do lenço umedecido. Jesus Maria José. O óleo em pessoa. Tem muita pimenta. Nossa senhora. Eu tô ferrada. Tem muita pimenta e eu vou ter que comer. Porque esse é meu almoço, se eu não comer, eu vou morrer de fome. Mais uma vez, tudo por esse canal maravilhoso. Se você não deixou o like, deixa, porque acho que eu mereço. Eu amo que eu vim caminhando e comendo. E quase terminei. Mas eu tô, tipo, mal de tanto comer. Realmente um grande. É muito grande pra uma pessoa só. Muito, muito, muito grande. Eu tô, tipo, embugadíssima, mas eu tô feliz da vida que eu tô embugada. Eu não sei quais serão as minhas próximas refeições. Eu vou tentar em um outro cinema pra ver se tem mais opções. Acho que cinema de shopping provavelmente tenha mais opções. E eu tô tão ardida. Essa pimenta tá ardendo a minha língua, minha boca inteira, meu lábio aqui, ó. Tá todo meio ardendo. Mas tudo bem. Um almocinho pelo menos bem saboroso. Foi bem saboroso, foi bem gostoso. E eu tô muito, muito, muito cheia. Então, dever cumprido. Só o almoço, pelo menos. Eu não passei fome. Café da manhã também não. Então estamos tranquilos por enquanto. Só um detalhe que eu cheguei em casa. E eu vou bem usar esse negócio de desengordurante. Que eu tô toda melecada. Bem chique. Inclusive eu vou limpar você, né, câmera linda? Porque eu gravei ali na rua depois de comer. Bem chique. Prontinho. Estamos salvos da pipoquinha gordurosa. E um milhão de anos depois... Eu amo esses shoppings que mais parecem um labirinto. Eu tô subindo, descendo, escada rolando de um lado pro outro. Eu não encontro cinema de jeito nenhum. E eu já vim no cinema aqui umas quatro ou cinco vezes. Tá parecendo bem um labirintinho. Adorei. Logo, logo eu vou ser proibida de andar com essa câmera. Porque eu já tentei gravar aqui uma vez. E eu fui quase expulsa do local. Mas tudo bem, eu vou continuar a minha saga pelo cinema. Estarei aqui procurando. Caso eu não encontre, esse vídeo para... Ah, zoeira. Daqui a pouco eu encontro, tenho segurança. Beijo, me fica. Lá é a bilheteria. Eu passei reto novamente pela bilheteria. E vim comprar comidinha. Olha, aqui já temos mais opções. Nham, nham, nham. Seleção de vinhos. Porém, não tomaremos vinho. Eu acho que eu já vou comprar meu lanche da tarde. Aí eu vou comer. Eu tenho umas coisas para ver no shopping. E aí eu já compro presentinha. E aí, hum, barulho de pipoca. Vamos ver o que temos aqui. Olá, tudo bem? Acho que é chiquérrimo que nesse cinema tem café, tem bolinho. Tem várias coisinhas. Então, meu lanche da tarde vai ser bem gostosinho. Bem diferente do almoço e do café da manhã. Tô me achando muito chique. Tô quase numa cafeteria e não numa... Num cinema, né? Mas tudo bem, eu escolhi o cinema, mas... Foi intencional. Foi. Porque, né, o outro não tinha muitas opções. Eu imaginei que esse tivesse pouco mais de opções. E realmente, eu acertei em cheio. Então, eu pedi um lindo caputina. Vim se quer, hum. E vem fomate. E um bolinho de maçã com canela. Na real, são dois. E ela trouxe um e disse que vai trazer o outro. Porque ela estava sem o outro. E os seguranças estão passando ali atrás. Eles não gostam que a gente filme. Mas eu estou gravando com honestidade, amor ao meu canal. Vou comer aqui. Vou fazer umas coisas que eu tenho pra fazer no shopping. Que eu amo que esse shopping, ele é bem útil. E aí, eu já vou fazer tudo. E aí, depois eu já venho de um taco com vocês. Só um detalhe de informação. Que eu falei que esse vai ser o vídeo mais caro desse canal. Comendo nada e gastando muito. Porque, no caso, eu gastei 27 reais nesses bolinhos. E um cafezinho. Opa, fazer uma refeição inteira. Mas beleza, a gente sabe que cinema é carinho. Esse é o propósito do vídeo. Então, tá tudo bem. Bom, bebê, ele já fez tudo o que eu precisava nesse shopping maravilhoso. E agora, vou jantar. Vou fazer uma janta. Eu vim pedir. Eu amo que eles têm um cardápio gigantesco. Fiquei em shopping. Eu pedi. E agora, eu estou esperando ficar pronto. Só que tem um detalhe básico. Essa janta me custou uma bagatela de... É isso mesmo, meus amores. Oiêêêê. Obrigada. Chegou. Minha janta é pastazinhos de pera com gorgonzola e nozes. Achei chique. E eu pedi um outro cappuccino. Eu gostei muito do cappuccino. Achei ele forte e gostoso. Umas balinhas. E eu peguei mais balinhas. Porque é minha sobremesa e é o que tem aqui. Eu não queria pegar chocolate. Mas, em suma, foi bem caro esse vídeo. Agora eu vou comer. Eu estou olhando a cara dos pastazinhos. É bem gostoso. Eu amo que agora a menina veio... Ela veio me oferecer um chá. E aí ela pediu. Qual sala você vai? Aí eu. Então, moça. Eu só vim comer. Aí ela me olhou, tipo... Tem uma praça de alimentação aí embaixo. Você veio comer no cinema? Que pessoa doida. Pernada. Mas, enfim, galera. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Quem ficou até o final vai comentar a hashtag Pastel. Vai receber um coraçãozinho meu. Se vocês gostaram, comentem qual o próximo vídeo que eu posso fazer. Deixa seu like. Se inscreve nesse canal. Eu amo muito, 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 muito vocês. Agora eu vou comer um pouquinho docinho. Tchau.